Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha de bolo low carb de chocolate. Eu já fiz aqui no canal uma receita de muffins de chocolate, mas eles são bem diferentes desse aqui. Eu vou deixar linkado aí pra vocês. E hoje eu vou fazer um bolo mesmo com cobertura também, só que primeiro eu vou dar os ingredientes do bolo. Depois que o bolo estiver pronto, a gente vai fazer a cobertura. Então é bem diferente do outro, mas eu vou deixar aí o link também. E também eu vou deixar o link aqui do e-book da minha nutricionista, que ela vende um livro pra quem quer ter o abdômen fit sarado. Tem várias dicas, eu vou deixar aí linkado pra você. E vou deixar também o canal dela, de Giovanna Guido, é o primeiro link do box. Pra essa receita, gente, eu vou utilizar 4 ovos, que vocês estão vendo ali, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de cacau em pó, 70% ou 100%, esse aqui acho que é 70%, ele tá com cara de ser 100%, ele tá muito marrom. Então eu comprei, ele tá num pacotinho assim, que eu comprei em loja de produtos naturais. 200 ml de leite de coco, uma garrafinha e 3 colheres de sopa de adoçante, que eu vou utilizar o adoçante xilitol. Vamos precisar também, gente, de 1 xícara de farinha, eu coloquei a metade de farinha de coco e a metade de farinha de amêndoa, vocês estão vendo que tá dividida. E também vamos precisar de 1 colher de sopa de fermento em pó. Pra começar, gente, eu vou colocar os ovos aqui nessa vasilha e vou bater bem. Aí aqui, gente, eu bati os ovos, agora eu vou adicionar os demais ingredientes. Agora, gente, eu vou colocar os ingredientes todos aqui dentro. Vou colocar o leite de coco. As 2 colheres de sopa de manteiga. Vou colocar a farinha. Vou colocar o cacau. Esse cacau, gente, ele é sem açúcar mesmo. Pra eu ver agora, ele não tem açúcar nenhum. E vou colocar 3 colheres de adoçante. Gente, como eu sou uma pessoa muito fã de coco, eu vou colocar um pouquinho de coco ralado. Mas é a gosto isso, tá? Você não precisa colocar, mas eu vou colocar porque eu gosto muito de coco. Por último, vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Daí, gente, eu peguei uma forminha pequena. Eu untei com óleo de coco e farinha de coco. Aí eu vou colocar toda a minha massa aqui dentro. Bom, gente, enquanto o bolo tá assando, a gente vai fazer a cobertura. A gente vai utilizar uma caixinha de creme de leite, que eu vou colocando aqui já na panela. Você pode fazer também no micro-ondas, mas eu prefiro fazer na panela. 2 colheres de adoçante. E 3 colheres de cacau. Aí a gente vai misturar isso aqui tudo e vamos levar pro fogo. Fogo baixo, gente, vai mexendo até ficar bem brilhoso e bem homogêneo. Ok, ó, gente, quando ele começar a ficar escuro, ele já tá pronto, tá? Você não deixa ficar muito escuro, porque senão pode queimar seu chocolate. Então aqui ele já tá quase no ponto. Se você fizer no micro-ondas, você vai colocando e tirando, colocando e tirando pra não queimar. Na panela fica mais fácil de controlar isso. Aí aqui já está pronto, vai apagar o fogo. Olha, gente, aqui está o meu bolo. Ele ficou pronto em 25 minutos. E eu coloquei na forma até alta, olha só. Pequeno, mas alta. Então mesmo se vocês utilizarem em forma alta, ele assa em pouco tempo. Pelo menos comigo aconteceu. Eu vou desenformar ele agora, tentar não quebrar, pra gente colocar a cobertura. Gente, ficou um bolo bem macio, tá bem gostoso. Não ficou um bolo doce, nem sem açúcar. E ele tá desfarelando, tá uma delícia. Bom, gente, aí eu coloquei a cobertura. Eu tava indecisa porque o bolo tava gostoso sem cobertura. Coloquei a cobertura no bolo, coloquei um pouquinho de coco ralado por cima. E daí, partido, depois que eu parti o bolo, ele ficou assim, ficou bem macio. Ficou uma delícia. Faça aí no dia das mães, que sua mãe vai adorar. É muito gostoso mesmo. Não é porque é saudável que não é bom. Ele é muito bom. Tchau. Tchau.